Um garçom teve a moto dos sonhos roubada, após ser surpreendido por dois homens. E essa é a terceira vez que ele tem a motocicleta roubada. Aconteceu de novo, mais um pesadelo. Pela terceira vez, Josimar teve a moto levada por bandidos. Eu acho triste, entendeu? Porque a gente trabalha direto, de domingo a domingo, para poder conseguir as coisas. Josimar não percebeu que estava sendo seguido. Ele chegava em casa quando foi abordado no portão por dois criminosos numa moto. O carona desce e aponta a arma para a cabeça da vítima, obriga-se a deitar no chão. O outro bandido tenta com força tirar o capacete do Josimar. Ainda pega o celular do bolso dele e foge junto com o comparsa, dirigindo a moto da vítima. O garçom de churrascaria Josimar Moraes, de 37 anos, tinha comprado a moto vermelha há pouco tempo. Pagou 24 mil reais e viu todo o suor do seu trabalho ser levado por criminosos pela terceira vez. É remate a tristeza, a revolta, entendeu? Porque nós trabalhamos para poder conseguir as coisas. E esses caras querem conseguir as coisas dentro de minutos, de horas, entendeu? Atrasando a vida dos outros. Isso aí é muito triste, entendeu? A primeira moto roubada do Josimar foi na porta de um sacolão aqui perto da casa dele, no Parque Novo Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo. Quando ele deixou o local com uma sacola de frutas na mão, não viu mais a moto. A segunda roubada foi no bairro do Morumbi. Ele voltava do trabalho à noite, quando foi abordado no farol por dois homens armados numa moto. Mas mesmo depois de tantas frustrações e perigo, será que o Josimar ainda vai querer andar de moto pelas ruas de São Paulo? À vez do sonho da pessoa, ninguém nunca deve desistir, né? A gente deve ribar a cabeça, entregar as mãos para Deus e proteção a Deus. E trabalhar e comprar mais uma, né? Fazer o teste com mais uma, para ver se dá sorte.